A CIDADE NO BRASIL Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Agora, você atravessa meio país com uma pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... É que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. É a saída! Não deixe ele fugir! Não deixe ele fugir! Caralho! Essa... Essa é foda! O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei... Que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Ela acreditou. Eu não ia matá-la. Ela acreditou. É isso aí. E ela acreditou. Olá. Amém. 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 Vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Te vejo depois. Vem. 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 Vem apں. Vem. 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 Oi, Eli. Cacete. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, droga, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Joel, já tá... Meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas e... Eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de... Violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Eu confio em você. Eu confio em você. Não, não vou rir. Vou ver... Eu... Não vou isso. Não vou rir. Eu... Jovei. A CIDADE NO BRASIL 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 MAS É MEIO ESCROTO CÊ TER FAITO ISSO PEGA SUAS COISAS A GENTE TÁ ATRASADO HMM NÃO TÁ RUIM QUE CANSAÇO QUE CANSAÇO A CIDADE NO BRASIL ENTRE A CIDADE NO BRASIL BELEISA AGH GLAD O Joe tá de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Ali mandou ele e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco! É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. E aí, Jesse? E aí? E aí? Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. E aí? E aí, Jesse? Sim, dentro alguma coisa. Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellen! Olha ela aí. Vem cá. O Seto tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seto! Seto, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Sér. É. É. Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum, o cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Tome cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. 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 Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério! Ah, mas quanto tempo! Tarefas. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada, tá ligou? Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Corre mesmo! Melhor correr mesmo! Toma, distraída! Eu vou te pegar, tampinha! Quer mais? Ai! Merda! Que bração dele! Toma essa! Toma só essa! Aí sim! Eu vou lá e vou te dar uma surra! É sério! Come neve! Não! Não, não! É bom você se esconder! Ah! 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 Me leve no seu cabelo! Isso! Estou te vendo! Ah! Foi ciúmes! Ai! Satisfeitos? Não! Pega ele! Socorro! Socorro! Mas fica assim, hein? E agora com ela, seus monstros? Ele! Sim! Beleza. Beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Sim. Cara! Achei que eu tava pedindo, né? Aham. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do Riacho. Ele vai render o Joel e o Tony. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Bom dia, meninas. Bom dia! Oi, meninas. Eu vou trazer eles. Obrigada. Muito bem. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. Uma pra você. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Eia! Eia! É isso. Definitivo. Eia! É isso. Eia! Eia! É isso! É isso! É isso. Amém. Amém. Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava... rangendo os dentes de novo. Onde você estava? Pega essas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais gostoso a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Ai. Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Owen. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. É aqui? Ah, a gente chegou. Puta merda. É. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Eu não dou em mim. Eu vou fazer tudo sozinha. Eu não dou em mim. Eu dou o exército. Engravidou o meu. Cê tá vivo? Cê tá vivo. 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 Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão.. incrível. Assim. F.. Fala sério... Anda, sua trouxa. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperta assim com 70 anos. Viva com 70 anos. Por aqui. E aí Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.